Galera, no vídeo de hoje eu vou falar quanto é que ganha um vaqueiro, quanto é que ele bota no seu bolso o dinheiro que ele ganha nas vaquejadas ou trabalhando nas fazendas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar quanto eles ganham, como eles ganham e se você tá entrando no mundo da vaquejada, como você também pode fazer pra tá ganhando seu dinheiro e tá crescendo na vida junto com a vaquejada. Se você não me conhece, eu me chamo Cezinha Silva, sou do Projeto Sou Vaqueiro e nesse canal aqui a gente fala sobre vaquejada cavalo e sobre como você melhorar como vaqueiro. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta, a gente vai ser inscrito no nosso canal pra que a gente consiga gravar mais conteúdos como esse e tá ajudando a nossa vaquejada. Então não perde tempo não, deixa teu like, teu joinha, deixa teu comentário e se inscreve no canal. Vamos embora! Galera, eu vou dividir nesse vídeo aqui o vaqueiro em três categorias pra vocês entenderem melhor como cada categoria é dessa manha, certo? A primeira categoria que eu vou falar aqui é o vaqueiro cuidador da fazenda. Realmente aquele rapaz que tá lá na lida com gado, na lida com cavalo, diariamente na fazenda, cuidando da fazenda como um todo. A segunda categoria que eu vou falar nesse vídeo é o vaqueiro domador e treinador de cavalo, certo? E por último, a gente vai deixar no final desse vídeo pra falar o vaqueiro profissional de vaquejada. Quanto é que eles ganham? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai revelar tudo bem direitinho. Galera, a primeira categoria é o vaqueiro da fazenda, né? Aquele vaqueiro mais tradicional mesmo. Quando eu falo vaqueiro da fazenda, é aquele vaqueiro que cuida do gado, se for uma fazenda que tem gado de corte, gado de encorda, certo? Então é aquele cara que todo dia vai lá verificar o gado, às vezes vem no fugar, às vezes dá um medicamento, vê se todos os bois ali estão se alimentando de uma forma direita, dá manejo na fazenda, cortar mato, cortar capim, consertar estaca. Realmente esse aí é o herói do sertão. Tudo que se originou da vaquejada vem desse vaqueiro da fazenda. O vaqueiro da fazenda geralmente ganha um salário mínimo da sua categoria. Talvez você não saiba, mas vaqueiro é profissão na carteira de trabalho. Assim como todas as outras profissões, em 2013, se não me engano, foi aprovada uma lei que tornava a profissão de vaqueiro uma profissão legal. Então tem tudo bem direitinho, seus direitos trabalhistas, é tudo organizadinho. Então o vaqueiro da fazenda geralmente ele ganha ou por diária, certo? 50, 100, 150, ou por final de mês com sua carteira assinada. Agora a gente vai começar a falar dos vaqueiros, a mãe que monta em cavalo, que eu tenho com a certeza que são esses os vaqueiros que vocês estão curiosos para saber nesse vídeo. A segunda categoria que eu vou falar nesse vídeo aqui, pessoal, são os vaqueiros domadores e treinadores de cavalo. Para um cavalo chegar a um nível técnico de estar correndo vaquejado, de estar se destacando, ele passa por várias etapas. As primeiras etapas é a doma de chão, de estar mexendo o cavalo no chão, acostumando o cavalo a viver no mundo da gente, certo? A entender um pouquinho melhor sobre o nosso mundo, depois colocar a sela nesse cavalo, as primeiras movimentações, depois colocar os primeiros arreios nele, certo? E ensinar ele direitinho como é que faz o movimento, como é que reage a outro movimento, certo? Então o processo de doma de cavalo é um processo muito técnico e tem que ser um cara que conheça do cavalo. E aí que entra o domador e treinador de cavalo. Nessa função eu vou falar de dois casos específicos. O primeiro é o seguinte, eu tenho o meu Aras, que é o Aras Madre de Deus, e no Aras a gente, a gente contrata uma pessoa para domar e treinar os nossos cavalos. Então essa pessoa a gente paga um valor fixo para ela, certo? Geralmente um domador e treinador de cavalo hoje, ele tem uma faixa salarial R$ 2.000 nessa base. São pessoas que são fixas para morar em Aras. Agora uma coisa bacana de falar. Existe gente que mora e trabalha em Aras com um domador e treinador que ganha R$ 1.000,00. E eu conheço também domadores e treinadores de cavalo que ganham R$ 10.000,00. Então tudo vai variar do seu manejo e principalmente da mão de obra que você faz. Se é uma mão de obra qualificada, se você realmente é bom no que faz, certo? Então é importante a gente falar isso. Então tem o domador empregado, que é o Aras, vai lá, contrata aquele cara, bota na fazenda dele. Geralmente já tem casa, geralmente já tem custo, não paga energia, não paga água, tem toda essa estrutura que a fazenda dá para ele viver e morar lá, certo? Então ele está lá como empregado e ganha seu salário fixo por mês. E a segunda forma dos domadores e treinadores ganharem dinheiro nesse mercado são com os seus próprios centros de treinamento. O que é isso? Por exemplo, eu sou um domador, eu sou um treinador de cavalos, então eu abro o meu centro de treinamentos, o meu espaço para domar e treinar cavalos de outras pessoas. Você que está assistindo esse vídeo e tem um cavalo, precisa ter um domador, manda para a minha casa para eu domar e estar ganhando a vida através disso. Quem vive dessa forma, geralmente cobra de R$ 500 a R$ 1.000,00 por cavalo. Esse valor que eu estou falando é de uma média da minha região, pode variar de região para região. E como eu disse, sempre vai variar também da mão de obra desse treinador. Então geralmente o cara pega, deixa o cavalo lá na fazenda do domador treinador, paga mais ou menos esse valor aí de R$ 500 a R$ 1.000,00. Geralmente está incluso água, capim e o manejo de sela, de estar montando e treinando os cavalos. Certo? Então o domador de cavalos ele ganha duas formas. o fixo ou quando tem o seu centro de treinamento, ele me empreende e pega os cavalos aí nessa faixa de R$ 500 a R$ 1.000,00. Agora pessoal, a gente vai falar da última categoria que é a que você que está ansiosa e quer saber quantos vaqueiros profissionais ganham. Galera, primeiro vamos começar com esteira, né? Aquele vaqueiro que dá todo aquele suporte para a gente, que está sempre além, fazendo a sua função de esteirar, de controlar o voo, de entregar o rabo para a gente e conferir na segunda faixa. A premiação da vaquejada, pessoal, quando o vaqueiro entra e se classifica numa vaquejada, ele tem por obrigação pagar 10% da premiação para a esteira. Por exemplo, se a gente vai numa vaquejada e tem uma vaga de R$ 500,00, R$ 50,00 é do meu esteira. Certo? Então é 10%. Se a vaga for de R$ 5.000,00, R$ 500,00 é do meu esteira. Se a vaga for R$ 1.000.000, 10% daquele valor, que no caso é R$ 100.000,00, vai ser do meu esteira. Certo? Então é muito importante a gente falar isso aí. 10% da premiação vai para a esteira. Sem custo, sem nada. Já vai direto para a esteira. Então agora vamos falar do puxador. Existem vaqueiros puxadores que eles também possuem pagamento fixo de salário. Certo? Vaqueiros profissionais que eu conheço, tem vaqueiro que recebe R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 5.000,00, R$ 7.500,00. Certo? Então eu não vou citar nomes aqui porque eu não acho muito bacana divulgar o trabalho de outra pessoa sem autorização delas, mas está nessa faixa. De R$ 2.500,00 até R$ 7.500,00, são salários fixos de vaqueiros que eu conheço. Certo, galera? Mas o vaqueiro não ganha só isso. Existe também outro negócio chamado divisão de prêmios. Deixa eu explicar aqui melhor para vocês. A divisão de prêmios é o seguinte, pessoal. Digamos que em uma vaquejada, o vaqueiro tenha tirado o primeiro lugar e tenha ganhado R$ 10.000,00. Certo? Vou colocar aqui. R$ 10.000,00. Desses R$ 10.000,00, a gente tira os 10% do esteira, que no caso é R$ 1.000,00. e ficou um valor de R$ 9.000,00, certo? Vou botar aqui R$ 9.000,00. Desses R$ 9.000,00 aqui, pessoal, tem muito aras que ele faz a seguinte forma. Ele pega esse valor, tira o valor das senhas e o que sobrar ele divide para o patrão e para o vaqueiro. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. O vaqueiro foi campeão da vaquejada, ganhou R$ 10.000,00. A gente tira os 10% do esteira, certo? Sobrou R$ 9.000,00. Digamos que a senha dessa vaquejada foi R$ 4.000,00. Digamos que foi R$ 2.000,00. Mas geralmente o vaqueiro não corre só uma senha. Então a gente vai colocar que o vaqueiro correu duas senhas. Então desses R$ 9.000,00, a gente já tira R$ 4.000,00 de senha. Sobrou R$ 5.000,00 e vai ser dividido para o vaqueiro e para o patrão, certo? Então essa geralmente é a divisão de prêmios que o vaqueiro faz. Toda vaquejada que ele entra, 10% é do esteira, tirou as senhas, tirou o valor investido pelo patrão, e o que sobra é dos dois. O que é que alguns aras fazem? Para estimular ainda mais a raça, a coragem, a determinação do vaqueiro, tem muito aras que ele não tira a senha, certo? Então tem muito aras que o vaqueiro pega, ganhou os R$ 10.000,00, tirou os 10% do esteira e esse valor ele divide para o patrão e para o vaqueiro. No caso, nessa vaquejada aqui, o vaqueiro iria ficar em R$ 4.500,00. E existem aras também, pessoal, que coloca a premiação toda para o vaqueiro. Geralmente quando é um aras mais estruturado, geralmente quando é um aras que está com um projeto de galanhã, um projeto muito grande, que precisa que esse cavalo ganhe, o pessoal estimula o mesmo vaqueiro. Então diz, olha o fono, tu vai correr para mim se tu botar os dois, se tu ganhar o primeiro é teu. Então o cara vai com o lume, dente, sangue, força, raça, bota furando para estar conquistando sua vida através da vaquejada. Galera, agora a gente vai falar de uma modalidade que está chegando hoje na vaquejada, que é o X1 de vaquejada. A gente não pode deixar de falar dessa grande novidade. O X1 de vaquejada está trazendo premiações milionárias. Então os vaqueiros, chefes de equipe, as casas de apostas estão pegando seus vaqueiros e fazendo as suas apostas em cima desses vaqueiros. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona a distribuição de prêmio do X1, que é um pouquinho diferente da vaquejada. Eu vou colocar aqui o X1 de um milhão de reais, que foi o último X1 que teve do Washington Luiz e do Nathan Queiroz de Capalouca, certo? Era um milhão de reais, quinhentos de cada lado, no caso, né? Galera, a premiação do X1 de vaquejada de acordo com alguns casos que eu vi, como é uma modalidade nova, ainda está mudando, ainda está se adaptando, mas o que eu vi é o seguinte, que o vaqueiro ele leva 10% da aposta, certo? Então se a aposta for um milhão de reais, ele recebe 100 mil reais para ter sido campeão da vaquejada. Algumas pessoas falam, não, é 20% do que foi investido pelo patrão dele, mas se a gente pegar 20% de 500 mil reais, também vai dar uns 100 mil reais, então dá no mesmo. O vaqueiro, ele corre e ganha 10% de todo o valor que foi apostado, certo? Então esse X1 vaquejado, ele está trazendo inovação para a vaquejada e está trazendo meios e modos do vaqueiro ser valorizado mais financeiramente. A gente sabe que em outras profissões o pessoal ganha muito dinheiro em rica, como futebol e outros esportes, mas na vaquejada às vezes a gente tem muito caso de vaqueiro que se esforça muito, trabalha muito, dá um show à parte que é o show da vaquejada, mas infelizmente as suas condições financeiras não são tão favoráveis. Então o X1 vaquejado está trazendo isso aí também, a valorização do vaqueiro. Então galera, o vaqueiro profissional, o vaqueiro atleta de vaquejada, ele vai ganhar 10% das premiações quando ele estiver exterando, em alguns casos ele vai ganhar o seu salário fixo mensal, ou seja, de 2 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil e 500, que é o que eu conheço, certo? Outro caso que eu tenho aqui, tem vaqueiro que cobra para correr senhas em outros cavalos, geralmente quando não é um cavalo tão bom, aí o cara diz, não, eu cobro 1 mil e 500 reais para correr a vaquejada nesse teu cavalo. Então também que em esses casos, certo? Vale ressaltar isso para vocês, quando é um cavalo bom, um cavalo diferenciado, geralmente ele não cobra não, monta na amizade mesmo porque sabe que dependendo do seu resultado, o dinheiro no bolso com a premiação vai ter. Então a gente tem o caso do Esteira, a gente tem o caso do salário fixo, a gente tem o caso da divisão de prêmios, certo? E a gente tem o caso agora da chegada também do X1 no vaquejado. Então o vaqueiro ele tem como ganhar dinheiro dessas formas, mas também tem os eixas que eu vou falar para o vídeo de hoje aqui para vocês. Galera, vocês sabem que o brasileiro não é beixa nem nada e o brasileiro sempre está procurando alguma forma e está trazendo mais dinheiro para o seu bolso, né? E como é que o vaqueiro faz isso? A primeira coisa que eu vejo muito comum em algumas áreas é o seguinte, pessoal, o fazendeiro ele tem a sua estrutura de fazenda, tem seus terrenos, tem água, tem veterinário, tem capim e ele cede essa estrutura para o vaqueiro às vezes criar um boi. Então é uma forma que tem para ajudar esse vaqueiro a fazer a sua renda extra. Se você é vaqueiro, você vai estar ganhando mais dinheiro e se você é o patrão, você está dando uma oportunidade do seu colaborador, do seu vaqueiro estar ganhando dinheiro, estar feliz e tranquilão trabalhando com você. Então é uma forma de estimular isso também, criar gado na fazenda do patrão. A segunda forma que tem também, pessoal, o patrão é oferecer a estrutura para o vaqueiro, para o vaqueiro ter outros clientes. Deixa eu explicar para vocês. O vaqueiro, ele monta para mim no meu Aras, mas no meu Aras eu tenho três baias livres. Então tem três espaços ali para criar outros cavalos. Então eu conheço o vaqueiro que ele pega, é funcionário de um Aras, mas tem dois, três clientes por fora fazendo esse bico lá. Certo? Então o vaqueiro ele vai pegar, cobrar o valor daqueles cavalos e usar a pista, usar boiado, usar a estrutura do patrão para estar domando e treinando esses outros cavalos. Então é mais uma forma que eles usam também para botar um trocado no bolso. Galera, também tem a parte das premiações de circuitos. Certo? Como vocês sabem, existem vários circuitos como o VaidePep Portal Vaquejada, o Campeonato PEPB Vaquejada, a Avap, a CQM, a LQM, existem vários campeonatos de vaquejada. Geralmente, quando o vaqueiro ele ganha esses campeonatos, o próprio dono, o próprio chefe de equipe, o dono do Aras, às vezes ele dá essa premiação para o vaqueiro também. É outra forma de eles estarem colocando dinheiro no bolso. Certo? Outra coisa muito importante para a gente falar. Hoje, na vida de todo mundo, uma coisa que sai muito dinheiro do nosso bolso é nosso custo de vida. A gente está se alimentando, a gente tem transporte, moradia, e na grande maioria dos casos, quem é Aras fornece essa estrutura para o vaqueiro. Então, o vaqueiro ele vai para uma vaquejada, mas ele não gasta combustível. O vaqueiro ele está comendo ali na vaquejada, mas a feira quem pagou foi o patrão. O vaqueiro, às vezes, ele precisa de uma medicação, de uma lua, de um arreio para o cavalo. E quem banca também é o patrão. Então, são formas que o patrão faz para ajudar o vaqueiro ele não ter custos e se tornar uma atividade rentável para o vaqueiro. É muito importante a gente falar isso também. Muitas vezes, o vaqueiro de vaquejada em um mês todinho praticamente não tem custo de vida porque o vaqueiro ou porque o Aras e o patrão banca tudo isso para o vaqueiro. E por outro, galera, para quem realmente é desenrolado nos negócios, na negociação, existe as intermediações. O que é isso? É nada mais do que eu saber quem está querendo comprar um cavalo e eu saber quem vende esse cavalo. Então, os vaqueiros eles fazem essa negociação, juntam essas pessoas e ganham geralmente uma comissão de 5 a 10% do valor vendido. Então, por exemplo, eu tenho o meu cavalo para vender, tem um vaqueiro que ele sabe uma pessoa que se interessa no meu cavalo. Então, faz essa negociação e bota a sua comissão no bolso. Então, de forma que os vaqueiros também ganham muito dinheiro nisso aí por sempre estar viajando, sempre estar no mundo, sempre conhecer novas pessoas, ele faz esses negócios e coloca o dinheiro no bolso. Então, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do projeto Seu Vaqueiro. A gente explicou quais são as categorias de vaqueiro, o que é o vaqueiro da fazenda, o vaqueiro domador e treinador de cavalos e o vaqueiro atleta e quanto geralmente cada um deles ganha. Então, se você gostou desse vídeo, faz um favor, se inscreve nesse canal, ajuda a gente aí a aumentar o nosso conteúdo, a divulgar o nosso esporte tão querido que é a vaquejada. E para encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu tenho um convite para te fazer. Em todas as profissões que tem no mundo, sempre quem ganha mais dinheiro é quem tem mais conhecimento na sua área. São as pessoas especializadas, as pessoas que dedicaram conhecimento, tempo e dinheiro para melhorarem a sua profissão. E se você é vaqueiro, se você é treinador de outro cavalo ou se você quer ser um vaqueiro melhor, eu tenho um convite para te fazer. Conheça o nosso sistema de treinamento. A gente tem cursos online que vão te ajudar a evoluir na vaquejada. Não importa se é para entender melhor sobre arreios, não importa se é para entender sobre doma e treinamento de cavalo e não importa se é para se tornar um vaqueiro melhor. Nos cursos de agente, a gente tem áreas diferentes para melhorar o seu desempenho na vaquejada e tornar você e o seu cavalo um campeão. Os links vão estar aqui embaixo. Se inscreve, dá uma olhadinha, vê os nossos cursos. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar a evoluir na vaquejada. Então é isso aí, meus amigos. Tamo junto. Forte abraço. Valeu! Tchau, tchau.